Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com o Mucatraders. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que você encontra é o do Mucca. Não se esqueça de passar lá no site, dar aquela olhadinha e comprar todas as cartinhas de México que você está procurando. E nós ainda temos cupons de desconto. Usando o foguete 05, você ainda ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Aproveite também para acessar o Instagram do Mucca, que ele está sempre postando várias novidades lá no Insta. Bora lá galera, bora lá para a nossa sexta rodada do Pauper Premium. Temos David Brito vs. Joe. O Pauper Premium dessa semana contou com 24 jogadores, mais de 40 tiques de premiação. Pauper Premium, para você que não sabe ainda, é aquele torneio que custa só 2 tiques. Uma premiação bem legal e vale vaga ainda para o torneio do final do ano. Aqui é aquela briga, né? Controle quebrado, só funciona o para frente e o soco. É isso. Monohead vs. Monohead. É tudo, ó. Bichinho. Passou. Dois ali para trás. No passo e tirou. Dois, não bateu porque não quis. Cosmana Boucher Walker. É o David, amigo. Eu conheço a peça. Aí sempre... Aí... Como seis de dano... O draw mais rápido do oeste aqui é do David Brito. Prisma. Bom, fez um voo da área, hein? Pingo mais um. É um bloquizinho, né? Porque... Mete aqui quem bater mais no outro. Então é sempre bom você ir bloqueando e atacando. Ah, Cezinha. O David compra bem, amigo. Carnão. Ó, no sintetize do amigo. Erra, ó. Toma esse Bush aí, ó. Ó, Cezinha, ó. Ao vivo aqui, ó. Pra você. Liga de Monohead. Vou dar ainda um bloco. Toma seis. Boltzinho. Ok. Toma quatro, vai a dez. Cada um tem duas na mão. Só o sintetize do Joe, ó. É Galvânica aí também. Galvânica na vida. Galvânica na vida. Passou. Dois, vai a oito. Três na mão do amigo. Toma essa granada. Ó. Aí, tipo. Essa granada, ó. Ó. É o David Brito, amigo. Não pode bobear com ele. Não pode. Ele não compra. Conhece. Ele escolhe. E bora de G2. Vamos ver aqui. Manacelo. 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 Goblin. Já matou o Goblinzão. Fez o seu Goblin. Saudades a Tog. Do nada, assim. Ó. A vez do Joe agora, ó. Mas olha a diferença, ó. Ó. Quatro. Humilde. Volt. Dois e o Tog. Seis na mão do dele. Ó como vem, ó. O Dota Bushwalker, ó. Ó como vem, ó. Ó, Cezinha. Eu falo, amigo. É que é a máquina. É a largueza que não tem tamanho pra comprar, amigo. Largueza que não tem tamanho. Um. Um. End defest. Brawl. Bateu um. Bateu um. Intensize. Boldarem. 16 a 11 Exilou, amigo Perdeu o sintetismo Eles Bateu um Deixou um samurai ali na board Não, tá de boa, Cezinha É sem açúcar, então é meio Amargo 4 2 3 de dano desse Pushwalker Pushwalker 2 4 7 Vai Electric Não cast pra matar 2 É Tem tudo Mateu 3, vai a 11 E passou Implemento Comprou uma 10 a 11 Ou dá Bolt Bolt no passe Pé a 8 Intessar A montanha 2 3 6 Não estourou o sintetismo Boblin Ah Aqui a gente brinca, Cezinha Que aqui é os dois com controle Com soco pra frente Funciona dois botão O que aperta o soco E o que vai pra frente Ok Tomou 2, vai a 7 Manda Request Request pra matar o samurai 2 E lá o sintetismo faz Matou o samurai O Joe tem uma na mão Um Bolts Intessize Pra montanha Mas gosta de uma tal De uma montanha Intessize Pra implemento Implemento Vai Bateu dois Bloque Bequisa de board Cartou uma Comprou uma nova Full Dota Amigo Do nada, Cezinha Do nada Vou pôr três bichos aqui na borda É isso Pingou um no passe Cinco de vida Cinco a sete Goblin Goblin Um Batou dois Batou dois Coloque duplo Triplo Goblin Cinco de vida Cinco de vida Matou os Goblinzinhos Os dois tem zero na mão e passou Um Acho que vamos para um G3 G3 É isso G3 G3 Deu aquela travada Mas já fez um Goblin Que levou uma Galvanic Teve um Pushwalker batendo Goblin pro lado de cá Também Cada um tem quatro Então Dezessete Ad Tem Tem Dezessete Tem Dezessete Est 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 Lotoukin Olha só E bateu Um Quinze a quatorze Goblin Bushwalker Sempre ele Matou Goblin Vai tomar 4 Vai a 10 Uma na mão do David Brito Não pingou ali no pás Rende de festivos Bateu mais 2 12 a 10 12 a 10, o jogo tá bom Tá bom Tem testagem Pra Kudo Rota Traz ele pra Kudo Rota Pra terreno Que vem a última um Bushwalker, mano Nossa, ia ser muita loucura Se a última fosse um Bushwalker Passou 12 a 10 2 man Bush Vai bater Bateu 5 Não Não bloqueou Foi a 7 Foi a 6 Draw a card Que loucura é essa Agora eu me Concentra Sintesize Pra Goblin 2, 5 Uma granada na mão É a última A última É aquela granada Hélia Conhecida Morreu David vence Sim E O 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 E aí